Introdução à termodinâmica. Descrição do sistema termodinâmico. Para descrever um sistema termodinâmico, vamos especificar a sua temperatura. A temperatura é uma grandeza que está relacionada com a energia cinética das partículas do gás. Nós podemos utilizar essa expressão para converter a temperatura de um sistema da escala Celsius para a escala Kelvin. Ou seja, basta pegar a temperatura na escala Celsius e somar com 273 para obter a temperatura na escala Kelvin. E vamos lembrar que nós vamos trabalhar com as nossas expressões, nós vamos trabalhar com a temperatura na escala Kelvin. Temos também que especificar o volume do sistema para descrever o nosso sistema termodinâmico. O que é o volume? O volume está relacionado com a distância média entre as partículas. Nós sabemos que o volume vai ser o volume do recipiente que contém o nosso sistema, mas o volume está relacionado com essa distância entre as partículas. Nós sabemos que um gás possui uma expansividade bem grande, então as moléculas vão tender ou ocupar todo o volume do recipiente que as contém. Nós podemos medir o volume em litros e também em metro cúbico, onde o metro cúbico é o sistema internacional. E nós podemos converter de litro para metro cúbico, no caso, um litro é 10 a menos 3 metros cúbicos. E nós podemos também converter de um metro cúbico para litro, ou seja, um metro cúbico são equivalentes a mil litros. Para descrever o nosso sistema, nós também temos que especificar a pressão do nosso sistema. E a pressão é definida como a razão entre a intensidade de uma força que é perpendicular à superfície, dividido pela área. Ou seja, a pressão é definida por meio dessa expressão. É a força dividida pela área. A força, no caso, perpendicular à superfície, dividida pela área da superfície. Nós podemos também dizer que a força, que é a pressão, no caso, depende do número médio de colisões das partículas com a parede. Cada partícula que colide com a parede, ela produz uma força nessa parede. E essa força distribuída ao longo da área vai gerar uma pressão. A pressão, ela pode ser medida em atmosferas, por exemplo, ao nível do mar, a pressão é de uma atmosfera. Ela pode ser medida em centímetros de mercúrio e em milímetro de mercúrio. Então, onde o centímetro de mercúrio e o milímetro de mercúrio é a altura de uma coluninha de mercúrio. Por exemplo, a pressão da atmosfera é equivalente a uma pressão de 76 centímetros de mercúrio. Então, se você pega uma coluninha de 76 centímetros de mercúrio, essa coluninha vai exercer uma pressão sobre a superfície em que ela se encontra equivalente à pressão da atmosfera. Como que a gente faz para converter as unidades de pressão? Nós temos a unidade de Pascal. O Pascal é a unidade no sistema internacional, é a unidade de pressão no sistema internacional, ou seja, um newton por metro quadrado. Nós temos uma atmosfera, que é equivalente a 760 milímetros de mercúrio. E nós temos também uma atmosfera, que em Pascal é 1,01 vezes 10⁵ Pascal. Então, essa é a pressão da atmosfera, que é a pressão no nível do mar. Então, quando nós falávamos pressão no nível do mar, é essa pressão, 1,01 vezes 10⁵ Pascal. A gente pode também estabelecer uma equivalência entre grandezas microscópicas e grandezas macroscópicas. Por exemplo, a massa. A massa que nós medimos no mundo macroscópico, ela é o que no mundo microscópico? É o número de moléculas. Então, se a gente for tratar as partículas do ponto de vista microscópico, nós vamos falar de número de moléculas. O que é a temperatura que nós medimos no mundo macroscópico? É a energia cinética das moléculas. O que é a pressão que nós medimos no mundo macroscópico? São os choques que as moléculas ou as partículas fazem, realizam, com as paredes do recipiente. O que é o volume? O volume é a distância média entre as partículas. Então, essa é uma relação que nós fazemos entre as grandezas macroscópicas, massa, temperatura, pressão e volume, e as grandezas microscópicas, que são o número de partículas, a energia cinética, o choque das moléculas com as paredes e a distância média entre as partículas. Variáveis de estado. Todo gás, nós estamos tratando aqui um sistema simples, que é o sistema gás, que é um gás. Então, todo gás, ele possui uma pressão, ele ocupa um volume e ele tem uma determinada temperatura. Essas grandezas, no caso a pressão, o volume e a temperatura, nós vamos chamar de estado do gás. Então, por exemplo, aqui nós temos o volume de 5 litros, uma temperatura de 300 Kelvin, que é a temperatura ambiente, e uma pressão de uma atmosfera, que é a temperatura, que é a pressão da atmosfera. Esses três números são o estado em que esse gás está. Só que nós sabemos que nós podemos aumentar a temperatura, mudar o volume, ou aumentar ou diminuir a pressão desse gás. Então, essas grandezas não são fixas, elas são variáveis. Por isso, nós vamos chamar a pressão, o volume e a temperatura de um gás de variáveis de estado, porque elas podem variar. E aí, podem variar as três ao mesmo tempo, ou seja, o volume, a temperatura e a pressão podem variar. Pode duas variarem e uma se manter fixa, pode acontecer também. Então, o importante é nós lembrarmos que elas são variáveis. E em cada etapa, em cada etapa que o gás passar, ele vai estar num estado. Mas como o estado não é fixo, essas variáveis, volume, temperatura e pressão, nós vamos chamar de variáveis de estado. Lei dos gases ideais. Quando uma determinada massa de gás passa por uma transformação isobárica, o que seria uma transformação isobárica? É uma transformação que mantém a pressão constante. Então, daquelas três variáveis que nós definimos, volume, temperatura e pressão, as únicas duas que vão variar são volume e temperatura. E o que foi observado pelo Charles e o Guelho-Sec? Que se você mantém a pressão constante, o volume vai variar mantendo-se diretamente proporcional à temperatura. Então, nós podemos ver que o resultado encontrado pelo Charles é resumido por meio dessa fórmula. O volume é proporcional à temperatura, onde a constante de proporcionalidade é o K1. O K. E essa constante de proporcionalidade, ela depende da pressão. Vamos lembrar que a pressão é fixa. Se nós fizermos uma transformação isobárica e plotarmos num plano volume versus temperatura, nós vamos obter uma reta. Então, o nosso sistema, o nosso gás, ele tem uma temperatura T1, um volume V1, e ele vai para a temperatura T2, um volume V2, passando por diversos estados. E esse comportamento é o quê? A lei que rege essa transformação é uma reta nesse plano volume-temperatura. E o mais interessante é que essa expressão é válida, ou seja, V1 por T1 é igual a V2 por T2, e ambos aqui são proporcionais a essa constante, e nós já afirmamos que essa constante tem a ver com uma pressão. E como que essa constante se relaciona com a pressão? Se nós fizermos aqui, tivemos aqui um outro gás submetido a uma outra pressão, por exemplo, vamos supor, nós tenhamos aqui uma outra reta aqui embaixo, ou tenhamos uma reta aqui em cima. Nós temos três pressões diferentes aqui, e cada uma dessas pressões vão dar, cada uma pressão que a gente colocar diferente vai dar origem a uma reta aqui diferente. O gás que estiver submetido a uma pressão maior, submetido a uma pressão maior, ele vai ter a inclinação menor. Então, se nós tivermos aqui uma pressão 1, uma pressão 2, e uma pressão 3 aqui, nós podemos afirmar que a pressão 1 é maior que a pressão 2 do gás 2, que é maior que a pressão 3. Fisicamente, o que isso quer dizer? O gás que estiver submetido a uma pressão maior, um aumento grande da sua temperatura vai produzir um aumento pequeno no seu volume. Agora, o gás que tiver uma pressão muito baixa, muito baixa, uma variação pequena na sua temperatura já vai produzir uma variação grande do seu volume, porque vamos lembrar, a pressão tem que ser mantida constante. Então, o sistema, quando a temperatura aumenta ou diminui, o volume tem que aumentar ou diminuir de maneira a manter a pressão constante. Então, se a pressão for muito baixa, o que acontece? A pressão é muito baixa e ela tem que se manter nesse valor baixo. Então, se a temperatura varia só um pouquinho, se nós não aumentarmos muito o volume, a pressão vai mudar. Então, o que a gente tem que fazer? Se a temperatura varia um pouquinho, por exemplo, para cá, o volume, a variação do volume tem que ser grande para compensar de maneira que a pressão se mantenha constante. Agora, se a pressão está muito alta e eu quero que ela se mantenha nesse patamar e eu vario a temperatura de T1 até esse valor aqui, o volume não vai precisar variar muito para manter a pressão. Então, o importante é isso. O volume e a temperatura podem variar, mas mantendo a pressão constante. Então, o gráfico que tiver a menor inclinação é aquele que tem a maior pressão. O gráfico que tiver a maior inclinação é aquele que tem a menor pressão. Então, essa foi a lei de Charles e Gaylos-Sec. Uma outra resultado importante encontrado pelo Charles é uma transformação isovolumétrica. Na transformação isovolumétrica, a pressão se mantém diretamente proporcional à temperatura. Então, nesse tipo de transformação, o volume agora não varia. O volume tem que se manter constante. Então, pensa numa caixa onde as paredes são rígidas e, por consequência, se você aumenta a temperatura, a pressão também aumenta. Mas a pergunta é como que essa pressão aumenta? Ela vai aumentar mantendo-se diretamente proporcional. E a constante de proporcionalidade, que nós chamamos aqui de K2, é uma constante de proporcionalidade que depende do volume. Depende do volume. Então, se nós colocarmos num gráfico de pressão versus temperatura, se nós desenharmos vários estados diferentes, nós vamos obter uma reta. Por quê? É isso que diz a lei. A transformação isovolumétrica, ou lei de Charles, diz que a pressão é diretamente proporcional à temperatura. E essa relação aqui vale para ambos os casos. No caso, P1 dividido pela temperatura 1 é igual a P2 dividido pela temperatura 2. E os dois são iguais a uma constante. Essa constante depende do volume. E aí, o resultado é muito parecido, porque nós podemos ter várias retas aqui com várias inclinações. Cada uma dessas retas é um gás com um volume diferente. Então, o gás que tem um volume maior é aquele que vai ter a menor inclinação. Então, se nós colocarmos aqui V1, esse gás tem o volume V2. E esse gás aqui tem o volume V3. Pode ser o mesmo gás com volumes diferentes. Nós podemos afirmar aqui que V1 é maior que V2, que é maior que V3. Tudo bem? Então, o gás que tiver um volume maior, a inclinação da reta vai ser menor. Por quê? Se o gás tem um volume muito grande, se você mexe com a temperatura dele, aumenta a temperatura, a variação na pressão vai ser pequena. Por quê? Porque ele tem um volume muito grande. Agora, se o gás se o gás ele tem um volume pequeno, que no caso aqui é o caso do V3, se você muda um pouquinho a temperatura dele, a pressão vai variar muito. Por quê? Como ele tem um volume pequeno, se você aumenta um pouquinho a temperatura dele, a pressão vai aumentar muito, porque o volume dele é pequeno e tem que se manter pequeno. Lei de Boyle, quando determinada massa de gás sofre uma transformação isotérmica, o que é uma transformação isotérmica? É uma transformação que mantém a temperatura constante. A lei de Boyle diz que a pressão, nesse caso, vai ser inversamente proporcional ao volume. Ou seja, a lei de Boyle é descrita por essa expressão. Ou seja, pressão vezes volume é igual a uma constante. E essa constante, como ela não varia, ela é uma constante que depende da temperatura. Por isso que é uma transformação isotérmica. E dessa expressão fica claro que se a pressão aumenta, necessariamente para compensar, o volume tem que diminuir, e vice-versa, para manter essa constante com o mesmo valor. Como o nome próprio diz, é uma constante. Porque essa constante depende da temperatura. Plotando isso num diagrama PV, o que nós encontramos? Fazendo diversos pontos aqui para plotar esse gráfico, nós obtemos uma curva que é uma hipérbole. Na física, nós chamamos essa curva de curva isoterma. Por quê? Porque ela é uma curva de temperatura constante. Ou seja, quando o sistema sai de um volume 1 e vai para um volume 2, por meio de um processo que é isotérmico, a sua temperatura se mantém constante. Então, o que vai acontecer aqui? Sempre que o volume aumenta, a pressão vai diminuir de maneira a manter a temperatura constante. E o inverso também é verdade. Se o volume diminui, a pressão vai aumentar de maneira a manter a temperatura constante. nós podemos também desenhar aqui várias hipérboles e cada uma dessas hipérboles vai ser uma temperatura diferente. E cada uma dessas hipérboles vai ter uma constante diferente. Nós já sabemos que essa constante depende da temperatura. Quanto mais distante a hipérbole estiver da origem 0,0, a temperatura será maior. Então, quando essa hipérboles se aproxima do eixo, a temperatura é baixa, quando ela se afasta do eixo, a temperatura é alta. Nós vamos dizer que um gás é ideal ou ele obedece a lei dos gases ideais se as grandezas associadas a ele, no caso a temperatura, a pressão e o volume, elas satisfazem as leis de Boyle, Charles e Guelho-Sec. Então, quando esse gás obedece a essas leis, nós vamos dizer que ele é um gás ideal. Uma outra coisa importante são as superfícies de pressão, volume e temperatura. Esse gás ideal, ele descreve uma superfície que é essa aqui, no espaço pressão, volume e temperatura. Então, nós temos aqui o eixo da pressão, o eixo da temperatura e o eixo do volume. E nós podemos pegar recortes nesse espaço tridimensional. Quando a gente pega um recorte no eixo da pressão e temperatura, a gente obtém essa lei. Quando a gente obtém um recorte no espaço de pressão versus volume, a gente obtém essa lei, que é a lei de Boyle. E nós podemos também tirar um recorte na horizontal, pegando um recorte no volume e na temperatura. A gente obtém essa lei. Então, tanto a lei de Boyle, quanto a lei de Charles, quanto a de Charles e Guilherme, no fundo, elas são recortes nesse espaço tridimensional da superfície PVT. O gás, ele também pode sofrer, um gás ideal, no caso, ele também pode sofrer uma transformação onde as suas três variáveis de estado, elas variam, no caso, pressão, volume e temperatura. Então, quando isso acontece, isso aqui é verdade. P1 vezes V1 dividido por T1 é igual a P2 vezes V2 dividido por T2. Essa equação mais geral, nós vamos chamar de equação geral dos gás. E todo gás ideal tem que satisfazer essa expressão. Ou seja, esse produto com esse consciente aqui, pressão multiplicado pelo volume e dividido pela temperatura, tem que ser sempre uma constante. Um número um número e vai ser, vai sempre dar o mesmo número. Um resultado muito importante foi obtido por um cientista chamado Avogado. O que que o Avogado obteve? Ele obteve o seguinte, na CNTP, o que que é CNTP? Condições normais de temperatura e pressão. Então, a temperatura, no caso, vale 273 Kelvin e a pressão vale 1 atmosfera. Essa é condição normal de temperatura e pressão. ele chegou à conclusão que sempre um mol de qualquer gás nessas condições, 273 graus Celsius que é zero graus Celsius em uma atmosfera, vai sempre ocupar o mesmo volume e vai possuir sempre o mesmo número de moléculas. Então, esse foi o resultado que o Avogado obteve. então, ele chegou a esse resultado, ou seja, um mol de qualquer gás nas condições normais de temperatura e pressão ocupa sempre o mesmo volume e possui 6,02 vezes 10 a 23 moléculas ou 602 sextilhões de moléculas. O que que é um mol? Um mol de uma substância é uma quantidade de partículas, no caso, 602 sextilhões de partículas e faz com que a massa molecular da partícula seja exatamente expressa em gramas. Por exemplo, o oxigênio, a massa do oxigênio é 32 unidades unidades. Se você tiver um mol de oxigênio, o que que seria um mol de moléculas de oxigênio? 602 sextilhões de moléculas de oxigênio. Se vocês ajuntarem exatamente essa quantidade de oxigênio, nós vamos ter exatamente 32 gramas. E o que que seria um mol de gás hidrogênio? A molécula de hidrogênio, se você juntar 602 sextilhões de moléculas de hidrogênio, nós vamos ter exatamente 2 gramas. mol. Então, esse é o que nós chamamos de mol. O que que nós podemos fazer? Nós sabemos que o gás ideal, ele satisfaz essa expressão aqui, ou seja, pressão multiplicada pelo volume, dividido pela temperatura, tem que ser sempre igual para qualquer estado. se é sempre igual para qualquer estado, vamos fazer isso para um estado que nós conhecemos, que é o estado da CNTP. E o que que diz o estado da CNTP? A pressão de uma atmosfera e a 273,15 Kelvin, que é o zero grau Celsius, esse gás vai ocupar um volume de 22,41 litros. Então, se nós sabemos o resultado desse número aqui para a CNTP, nós vamos saber para qualquer estado. Então, vamos fazer essa conta. Nós podemos fazer ela a partir desses valores que vai resultar em 0,82 atmosfera vezes litro por mol vezes Kelvin. É o resultado utilizado também. Mas nós podemos transformar esses valores para o sistema internacional, ou seja, pegar uma atmosfera, transformar para 1,03 vezes 10 a quinta newton por metro quadrado e pegar o litro e transformar para metro quadrado também. Utilizando esses valores aqui, que são valores que estão no sistema internacional de unidades, a gente obtém 8,31 joules por mol vezes Kelvin. E aí, nós temos que ver o seguinte, ou seja, essa constante, esse número vai ser igual a 8,31 para 1 mol ou no sistema internacional, no caso, ou 0,82 também para 1 mol, mas no sistema que não é internacional. A gente pode escolher qual dos dois utilizar. O mais utilizado é o sistema internacional, que é 8,31. Então, isso para 1 mol. Então, nós chegamos à conclusão que esse número PV dividido por T vai ser igual a 1 R, onde nós vamos chamar esse número 8,31 de R. Isso nós considerarmos se aquele valor era para 1 mol, para N mols, o que nós vamos ter? Nós vamos ter esse valor multiplicado por N. E com isso, resolvendo, passando a temperatura aqui para o outro lado, nós vamos ter PV igual a NRT. Essa é uma equação muito famosa na FISA, chamada equação de Clapeiron PV igual a NRT. Uma coisa muito interessante observar dessa equação, que ela é uma equação que foi obtida a partir da lei do gás ideal, foi obtida com a suposição de que o gás ideal estava na CNPP, mas nós sabemos que aquela relação vale para qualquer estado do gás. Com isso, nós obtivemos essa constante R, que é a constante universal dos gases. Por quê? Porque sempre vai ser esse valor 8,31 Joules por mol vezes Kelvin. Note que vale 8,31 Joules para cada mol e para cada Kelvin. É assim que a gente lê. Então, PV igual a RT. O que é importante observar dessa equação? claramente é uma equação que envolve pressão, volume e temperatura. E, uma vez estando definido a pressão e o volume, note a parte da equação que a temperatura já está definida também. Então, essa é uma equação de vínculo. Então, nós chamamos essa equação de uma equação de vínculo, porque ela vincula essas grandezas e uma vez tendo duas grandezas ou a pressão ou a temperatura ou o volume ou a temperatura você já tem a outra grandeza ou a terceira. Então, basta você ter duas grandezas para você ter a terceira. E por que nós podemos dizer isso? Porque o N é um número de mols, você sabe o número de mols e o R é uma constante é 8,31. Então, as únicas variáveis aqui são pressão, volume e temperatura que são as variáveis de estado do gás. Nós podemos escrever a equação de Clapeyron de uma outra maneira. Essa maneira que a gente escreve dessa maneira não é muito utilizada pelos físicos, porque aqui entra o número de mols e a constante universal dos gases, mas podemos utilizar um recurso, por exemplo, o número de partículas, como é que a gente pode obter o número de partículas? Pega o número de mols e multiplica por esse número N0. Esse N0 é os 602 sextilhões de partículas, é o número de Avogadro. Então, 602 sextilhões de partículas é o que nós vamos chamar de número de Avogadro. Se você pega o número de mols e multiplica pelo número de Avogadro, cada mol equivale a 602 sextilhões de partículas. Se você quer saber o número total de partículas, pega o número de mols e multiplica pelo número de Avogadro. Com isso, você obtém o número total de partículas. Fazendo isso, o que nós podemos fazer? Você pega o PV igual a NRT. Então, no lugar do N, que é o número de mols, coloca N grande dividido por N0. R T. E essa constante aqui, que é a constante universal dos gases, dividido pelo número de Avogadro, nós podemos chamar ela de K. Então, a equação fica PV igual a N, que agora é o número de partículas. KT, onde K é uma outra constante. Uma outra constante que a gente obtém como? Nós pegamos o R, que é 8,31, e divide pelo número de Avogadro, que é 602 vezes 10, 602, sextilhão de partículas, 23. Note que você está pegando um número que é da ordem de 10 e dividindo ele por um número da ordem de 10 elevado a 23. Então, esse número é muito pequeno. Na prática, ele vale 1,38 vezes 10 a 23, a menos 23 Joule por Kelvin. Então, essa constante é uma constante muito pequena. Note que essa constante tem a ver com energia por unidade de temperatura, mas ela é uma constante que é muito pequena. Nós vamos ver mais para frente que essa constante tem a ver com o mundo microscópico, por isso que ela é muito pequena, porque ela tem a ver com a escala de energia do mundo microscópico. Então, nós podemos também utilizar a equação de Clayperon dessa forma, que é PV igual a NKT. vamos falar agora de equilíbrio termodinâmico e tempo de relaxação. Nós vamos dizer que um sistema termodinâmico, ele está em equilíbrio termodinâmico quando essas três condições de equilíbrio forem satisfeitas. Ou seja, o sistema estiver em equilíbrio mecânico, em equilíbrio químico e em equilíbrio térmico. Nós vamos discutir cada um desses equilíbrios separadamente. O que seria o equilíbrio mecânico? Nós vamos dizer que o sistema está em equilíbrio mecânico quando a pressão em todo o sistema e entre o sistema e os arredores é o mesmo. Ou seja, eu tenho um sistema e tenho aqui a vizinhança do sistema. Então, quando a pressão dentro do sistema e o sistema e os arredores forem a mesma, nós vamos dizer que o sistema está em equilíbrio mecânico. Então, o equilíbrio mecânico tem a ver com pressão. E também nós temos que tomar cuidado que o sistema, no caso, a pressão dentro do sistema, aqui dentro, ela tem que ser igual em todo o sistema. Então, o sistema só vai estar em equilíbrio mecânico se todas as partes dele estiverem com a mesma pressão. O equilíbrio químico, o sistema está em equilíbrio químico quando não há reações químicas dentro do sistema, ou seja, você tem um becker, por exemplo, esse becker está tapado ou está aberto, mas não está mais havendo reação química dentro desse sistema, então o sistema está em equilíbrio químico, e não há também transferência de matéria de uma parte do recipiente para a outra parte. Por exemplo, quando você pega um pote com algum líquido e num canto do pote você joga uma substância, essa substância vai se difundir por todo o líquido, enquanto essa substância não se difundir por todo o líquido e não se estabilizar, você não pode dizer que o sistema está em equilíbrio químico, você tem que esperar, porque não pode haver transferência de matéria de um lugar para o outro. Por exemplo, você está numa sala e num canto da sala você abre um potinho de perfume. Então, quem está num canto da sala vai sentir o cheiro, mas quem está no outro canto não vai sentir nada, mas à medida que o tempo passa, vai começar a ser, essas partes vão começar a se difundir pelo material, pela sala e enquanto houver esse movimento não está em equilíbrio, mas uma vez cessou esse movimento nós podemos dizer que o sistema está em equilíbrio difusivo. E uma grandeza muito importante no equilíbrio difusivo são os potenciais químicos. Nós vamos dizer que dois sistemas estão em equilíbrio químico quando os seus potenciais químicos são iguais. É que nem quando uma bola está descendo um morro. Por que uma bola rola um morro e desce? Porque o potencial gravitacional lá no topo do morro é maior do que o potencial na base. Só que quando você põe a bola numa superfície horizontal onde o potencial gravitacional é igual a bola não rola a bola fica parada. Então a ideia de potencial químico é essa. Enquanto os potenciais químicos forem diferentes as partículas vão se difundir de um lado para o outro. Quando os potenciais químicos se igualam o movimento cessa. E aí você diz que o sistema está em equilíbrio químico. E o equilíbrio térmico? O equilíbrio térmico é quando a temperatura no sistema é uniforme e não há alteração nos seus arredores. Por exemplo, tanto a temperatura do sistema quanto dos seus arredores estão em equilíbrio quando não há movimentação ou não há troca de calor entre os dois, o sistema e a sua vizinhança. térmico térmico. Então, quando não há fluxo líquido de energia térmica, pode haver fluxo de energia, mas não fluxo líquido. Se vai 10 joules do sistema A para o sistema B e for 10 joules do sistema B para o sistema A, não houve movimento líquido de energia. Então, nós dizemos que esses sistemas estão em equilíbrio térmico. nós podemos dizer que cada tipo de equilíbrio possui grandezas associadas a ele e existem também grandezas que são trocadas entre eles. No caso, vamos supor que eu tenho dois sistemas. Se esses dois sistemas estiverem em equilíbrio térmico, a grandeza que é trocada entre eles é a energia térmica na forma de calor e a grandeza associada é a temperatura. Enquanto a temperatura deles forem diferentes, eles vão estar trocando energia térmica. No caso do equilíbrio químico, a grandeza trocada são partículas e a grandeza relacionada a isso é o potencial químico. Como eu disse, você tem uma sala grande. Se o potencial químico numa parte da sala está diferente do potencial químico na outra parte da sala vai haver um movimento de partículas de um lado para o outro. O movimento vai acontecer até que o equilíbrio químico seja atingido. No caso do equilíbrio mecânico, a grandeza associada é a pressão e a grandeza trocada é o volume. Por exemplo, você tem dois sistemas. A parede que separa esses dois sistemas vai se mexer, vai ser empurrada até que um sistema vai trocar pressão com o outro. Esse é o termo que a gente usa. O sistema maior vai ceder pressão para o sistema menor até que o equilíbrio mecânico seja atingido. O equilíbrio mecânico vai ser atingido quando as pressões no sistema A e no sistema B forem iguais. E o que seria tempo de relaxação? Nós podemos aqui, por exemplo, empurrar esse êmbolo aqui na figura. E aí aqui tem um gás e esse gás vai ser comprimido. Ok? Quando esse gás é comprimido, essa informação se propaga ao longo do gás e esse gás vai sofrer uma perturbação. O tempo de relaxação vai ser um tempo para que o sistema atinja o equilíbrio térmico após essa perturbação. Então, o tempo que o sistema gasta para voltar ao equilíbrio térmico após uma perturbação vai ser um tempo que a gente chama de tempo de relaxação. Modelo mecânico para o gás ideal. Então, o modelo mecânico para o gás ideal foi proposto pela primeira vez em 1732. por Daniel Bernoulli. A teoria cinética dos gases ou esse modelo mecânico para o gás ideal, ele é primeiro, ele é composto por um número muito grande de partículas microscópicas e aí pode ser partículas ou moléculas de oxigênio ou de hidrogênio por aí vai ou um gás nobre e essas partículas estão em movimento constante, rápido e aleatório. E essa aleatoriedade ela decorre das colisões tanto das partículas umas com as outras quanto das partículas com as paredes do recipiente. Vamos considerar aqui um recipiente e aqui dentro nós isolamos uma molécula de massa M e velocidade V. As paredes aqui tem uma área A e nós podemos dizer que o comprimento aqui o comprimento é L então a força média que essa partícula ela exerce na parede ao colidir com a parede nós podemos aplicar a segunda lei de Newton e aí nós vamos considerar uma direção no caso a direção X tudo bem vamos considerar que a partícula vamos pegar a componente X da partícula e ver qual é a força média devida a essa componente X da partícula então nós temos vai ficar a massa da partícula variação na velocidade dividido pela variação no tempo que seria a aceleração da partícula o tempo dA t é o tempo que a partícula leva para sair de um canto bater na parede e voltar ou seja é o tempo de ida e volta da esquerda para a direita ou vice-versa então nós podemos calcular esse tempo como é que a gente calcula esse tempo é a distância percorrida pela partícula no caso vale 2L ela vai e volta então é 2L dividido pela velocidade dela que é VX velocidade na direção X então agora nós já temos o tempo que a partícula demora para fazer esse caminho nós podemos também calcular a variação na velocidade da partícula então o eixo está orientado para a área de direito o eixo positivo X a partícula vem nessa direção então ela tem um componente mais VX e ela colide e retorna com uma componente menos VX vamos nos lembrar que a velocidade é um vetor se é um vetor nós temos que ter um sinal para distinguir se a partícula está indo para a direita ou está indo para a esquerda então antes da colisão ela está indo para a direita depois da colisão ela está indo para a esquerda com isso nós podemos calcular o delta V o delta V é a velocidade final que é menos VX menos a velocidade inicial que era mais VX então nós temos menos VX menos VX que dá menos 2VX então a variação na velocidade vale menos 2VX então voltando para a expressão para a força média que a partícula essa partícula essa uma partícula exerce sobre a parede o que nós temos? vai ficar substituindo a variação na velocidade e a variação no tempo o que nós vamos ter? nós vamos ter VX ao quadrado dividido por L então essa é a força média existida por uma partícula do gás o que nós podemos fazer agora? se nós queremos a pressão média exercida por essa partícula apesar de ser estranho calcular uma pressão exercida por uma partícula nós podemos fazer isso pelo menos teoricamente nós podemos pegar essa força média dividida pela área e aí vamos lembrar que se a gente divide pela área nós vamos multiplicar aqui pelo L e L vezes a área voltando lá para o desenho L vezes a área o comprimento aqui vezes a área dá base vezes a altura ou seja dá o volume do recipiente então a nossa expressão agora vai vir dividido pelo volume e aí passando o volume por lá de cá multiplicando a pressão o que nós vamos ter? pressão média exercida por essa partícula que nós estamos analisando vezes o volume do recipiente é igual a massa Vx ao quadrado então essa é a pressão exercida a pressão média exercida por uma partícula do nosso gás se nós queremos a pressão total exercida por todas as partículas do gás e aí nós não vamos falar de pressão média vamos falar de pressão o que nós vamos fazer? nós vamos somar para cada uma das partículas todas as partículas e aí nós vamos ter a pressão total do gás e aí para ajeitar isso o que nós podemos fazer? nós podemos dividir tudo por n que é o número de partículas e multiplicar por n porque aí nós não fizemos nada nós multiplicamos e dividimos por n só que esse termo aqui ele é importante e por quê? nós pegamos as velocidades de cada uma das partículas a partícula 1, 2, 3 e assim por diante até a enésima partícula elevamos ao quadrado e estamos dividindo pelo número de partículas quando a gente faz isso nós estamos tirando um valor médio é o valor médio dos quadrados das velocidades na direção x então nós temos esse resultado pressão vezes volume agora a pressão é a pressão do gás não é de uma partícula só é igual a n que é o número de partículas massa m de cada uma das partículas vezes o valor médio dos quadrados das velocidades então uma coisa agora importante esse resultado ele está em termos da velocidade na direção x mas como o movimento é aleatório não há distinção entre a direção x y e z e elas são todas iguais se elas são iguais vamos lembrar que v ao quadrado pelo teorema de Pitágoras vale vx ao quadrado mais vy ao quadrado mais vz ao quadrado como essas componentes são todas iguais então na prática v ao quadrado vai ser 3vx ao quadrado e aí tomando os devidos valores médios porque elas são iguais não há distinção entre as três direções e aí nós podemos substituir nessa expressão trocar isso aqui por v ao quadrado dividido por 3 como está aqui então nós temos v ao quadrado dividido por 3 e nós podemos multiplicar e dividir por 2 para obter essa expressão e aí nós escrevemos o mv ao quadrado dessa forma porque nós já sabemos identificar quem é meio de mv ao quadrado isso aqui é energia cinética média de uma molécula de uma partícula desse gás se eu multiplico por n fica a energia cinética média do gás inteiro e aí é bom a gente entender isso aqui de um lado eu tenho energia cinética média de uma partícula ou uma molécula que é uma grandeza microscópica e do lado esquerdo eu tenho a pressão e o volume que são grandezas macroscópicas então essa é a beleza do modelo mecânico para o gás ideal porque eu consigo relacionar grandezas microscópicas o que eu estou dizendo a pressão do gás vezes o volume dele que são grandezas macroscópicas vale dois terços da energia cinética das moléculas do gás em outras palavras isso aqui pressão vezes pressão do gás vezes o volume do gás vale dois terços da sua energia cinética onde o K aqui toma cuidado o K agora é a energia cinética do gás então eu tenho de um lado pressão vezes volume que são grandezas macroscópicas e do lado de K eu tenho energia cinética que é uma grandeza microscópica são as partículas ali dentro a energia cinética dessas partículas então esse é o resultado mais importante da teoria cinética dos gases ou do modelo mecânico para o gás ideal o que nós podemos fazer essa energia cinética que nós botamos aqui é a energia cinética nós podemos voltar para cá é a energia cinética do gás inteiro mas nós podemos pegar a energia cinética de uma partícula só que para isso nós podemos utilizar o que vamos nos lembrar que PV da equação de Clapeyron PV é igual a N K T então no lugar do PV coloca aqui N K T então o que nós tiramos nós tiramos que energia cinética que é esse K aqui passa o 3 2 para o outro lado fica 3 meios de N K minúsculo T K maiúsculo então essa é a energia cinética total do gás se eu quiser energia cinética por partícula o que eu faço aqui não tem um número de partículas divide por N quando eu divido por N fica só 3 meios de KT como está aqui a energia cinética da partícula é 3 meios de KT e olha só que é interessante nós acabamos de calcular a energia cinética na média a energia cinética de uma partícula do gás que é 3 meios de KT aquele K que é a constante de Boltzmann que é da ordem de 10 a menos 23 10 a menos 23 multiplicado pela sua temperatura essa aqui é a energia cinética média da molécula e note que nós podemos fazer aqui já adiantar esse aqui nós podemos escrever como meio de KT mais meio de KT mais meio de KT em nenhum momento nós dizemos em nenhum momento nós dizemos aqui que essa partícula ela possui alguma estrutura interna nós estamos considerando essa partícula esse gás ideal como se fosse uma esferazinha então essa partícula ele tem movimento na direção X na direção Y e na direção Z tendo movimento na direção X Y Z esses são os movimentos que ele pode realizar pode realizar movimento na direção X na direção Y na direção Z nós vamos chamar isso mais para frente de graus de liberdade então só que interessante a energia cinética da partícula dividido pelo número de graus de liberdade dá meio de KT então no caso aqui dessa partícula nós pegamos o 3 meio de KT e dividimos por 3 porque a partícula que eu estou considerando aqui ela pode se movimentar em X e Y e Z então ela tem 3 graus de liberdade e nós vamos ver na sua frente que isso tem a ver com o teorema da equipartição da energia note que aqui a energia está dividida em cada grau de liberdade o grau de liberdade de X tem meio de KT o grau de liberdade de Y tem meio de KT e o grau de liberdade de Z tem também meio de KT o que nós podemos fazer nós sabemos que aquela expressão tem a ver com a energia cinética então nós podemos fazer o seguinte energia cinética da partícula é igual a meio de M V ao quadrado médio mas nós sabemos que esse aqui também vale 3 meios de KT onde cai a constante de Boltzmann então simplifica joga esse M aqui dividindo nós vamos ter que V ao quadrado é igual a 3KT dividido pela massa da partícula isso aqui é a massa da partícula e nós podemos fazer o que? nós podemos tirar a raiz quadrada dessa grandeza dos dois lados quando a gente tira a raiz quadrada da média dos quadrados das velocidades nós vamos obter uma grandeza chamada de velocidade média quadrática das partículas que é esse simbolozinho aqui é o V com RMS que é a velocidade média quadrática das partículas ou seja você pega as velocidades você eleva o quadrado você tira a média e depois extrai a raiz quadrada é uma grandeza importante na física e note a velocidade quadrática média das partículas é proporcional à temperatura quanto maior a temperatura maior é a velocidade quadrática média e é inversamente proporcional à massa ou seja quanto maior a massa menor vai ser essa velocidade então partículas mais massivas terão uma velocidade média quadrática menor nós temos aqui uma tabela que mostra velocidades médias quadráticas à temperatura ambiente porque depende da temperatura então pegando a temperatura ambiente que vale 300 Kelvin o que nós temos o hidrogênio é o que possui a maior velocidade 1920 metros por segundo vamos lembrar que a massa molar dele vale 2 e no caso aqui na nossa tabela o dióxido de enxofre é o que possui menor que é 342 metros por segundo então note que a velocidade dessas partículas quando a gente fala de aleatório muito rápido é de 300 metros por segundo para cima o hidrogênio por exemplo possui mil 1920 e note que essa velocidade é a mais perto dos gases que dá perto da velocidade de escape e essa pode ser por exemplo uma das explicações do porquê que nós não temos hidrogênio na nossa atmosfera porque a medida que o tempo foi passando esse hidrogênio foi escapando note que isso aqui é uma média significa o seguinte o que significa uma média isso não significa que todos os hidrogênios todas as moléculas de hidrogênio vão estar com essa velocidade pode ter umas que a velocidade pode ser 3 mil 4 mil 5 mil pode ter outras com 300 só que na média na média você vai encontrar elas com essas velocidades e aqui é a mesma coisa pode ser que você encontre uma molécula de dióxido de enxofre com uma velocidade muito maior que 342 o que eu estou dizendo é que na média a maioria das moléculas vão estar com essa velocidade vamos falar um pouquinho sobre graus de liberdade como nós vimos o número de graus de liberdade de um sistema é a quantidade de termos que temos que somar para obter a energia a energia do sistema por exemplo no nosso caso lá a energia cinética da partícula nós precisamos de meio de Kt mais meio de Kt mais mais meio de Kt então nós temos que somar três termos três termos meio de Kt para obter energia cinética total então nós dizemos que o número de graus de liberdade equivale 3 é um grau de liberdade na direção x na direção y na direção z e o que o teorema da equipartição diz? o teorema da equipartição ele resume isso ele diz o seguinte a cada grau de liberdade a gente associa uma energia média de meio de Kt ou seja se a partícula tem um movimento na direção x é meio de Kt na direção y é meio de Kt na direção z é meio de Kt por isso que a partícula tem no total três meios de Kt é disso que diz o teorema da equipartição da energia porque a energia ela se divide igualmente entre os graus de liberdade do sistema então se o sistema tem três graus de liberdade serão meio de Kt para cada um deles se um sistema contém N moléculas cada uma dessas moléculas tem vamos dizer F grau de liberdade então a energia vai ser qual primeiro se você tem F grau de liberdade vai ser F multiplicado por meio de Kt que é o que diz o teorema da equipartição então essa é a energia para uma molécula que tem F grau de liberdade se você tiver N moléculas você vai multiplicar isso por N e isso vai resultar na energia total do seu sistema como está aqui ok então isso aqui é energia para um gás um sistema um gás que tem N moléculas e cada uma dessas moléculas tem F grau de liberdade então daqui para frente nós vamos usar o número F para designar o número de graus de liberdade do sistema no caso anterior F era igual a 3 aqui nós temos exemplos o gás hélio é um gás nobre então o gás hélio é uma bolinha porque como ele é uma esferinha ele só pode se movimentar em X em Y e Z o gás oxigênio por exemplo ele é uma molécula então eles são dois átomos de oxigênio ligados então eles são duas bolinhas juntas assim ligadas como se fosse um halteres e já o ozônio ele é composto por três moléculas de oxigênio então ele é uma estrutura tridimensional com mais possibilidades de movimento então cada uma dessas moléculas começando pelo hélio que é um gás nobre que fica sozinho até o ozônio que é uma estrutura tridimensional cada uma delas vai ter um número de graus de liberdade por exemplo o hélio ele pode só se movimentar em x em y em z já o o2 não ele pode se movimentar em x em y em z e além disso ao longo desse eixo aqui vamos supor que esse aqui seja o eixo x e aqui é o y e aqui é o z aqui é o z então aqui é o y e aqui é o z então ao longo do eixo x se você girar ele ele não pode se movimentar mas você pode girar ele em torno do eixo y e também pode girar ele em torno do eixo z assim né em torno do eixo z então além de se movimentar em x em y em z em transladar para x para y para z ele pode girar em torno do eixo y e girar em torno do eixo z então ele tem 5 graus de liberdade a molécula ch4 que é o metano ele é uma estrutura tridimensional então ele tem muito mais graus de liberdade do que o l do que o oxigênio né ele pode se pode transladar em x em y em z além de poder girar em torno dos 3 eixos então ele tem 6 graus de liberdade então aqui 3 graus de liberdade aqui 5 graus de liberdade aqui 6 graus de liberdade então nós temos uma tabela as partículas que possuem somente 3 graus de liberdade que é o caso do hélio e de todos os gases nobres hélio, neômio, xenômio eles vão ser gases ou vão ser gases monoatômicos as partículas que possuem 5 graus de liberdade que é o caso do oxigênio são parecendo malteres vão ser gases diatômicos e há outras partículas no caso do metano e do ozônio vão ser triatômico ou poliatômico aí vão ser 6 graus de liberdade e nós sabemos que para cada grau de liberdade diferente desse vai ter uma energia diferente vamos lembrar que a energia vale n f meio de kt onde f é um número de graus de liberdade então se f for 3 dá 3 meios se f for 5 5 meios se f for 6 6 por 2 dá 3 e dá 3 e com isso a gente obtém a energia total de um gás monoatômico diatômico triatômico ou poliatômico então é assim que a gente vai obter a energia cinética ou a energia total desses gases vamos lembrar que nós estamos falando essa energia que nós estamos falando aqui é a energia de movimentação as partículas do gás não interagem uma com a outra por exemplo as duas moléculas de oxigênio elas passam uma pelas outras e não uma pela outra e não interagem por isso que ele é um gás ideal tudo bem nós vamos tratar um gás interagente mais pra frente que nós fomos estudar o modelo de van der Waals por enquanto o nosso gás ele não interage então a energia que nós estamos falando aqui é a energia cinética então esse u aqui é a energia cinética então aqui está a energia do gás monoatômico 3 meios de nkt e a energia do gás diatômico que são as duas que nós vamos trabalhar mais que é que vale do diatômico 5 meios de nkt fazendo exercício rápido vamos calcular o valor numérico de kt só pra gente ter uma ideia já que o kt aparece em todos os valores de energia que a gente pode tratar então calcular o valor de kt a temperatura ambiente vamos sempre nos lembrar que a temperatura ambiente vale 300 kelvins então pega o valor da constante k constante de Boltzmann que é 1.38 vezes 10 a menos 23 e multiplica por 300 note é um número muito pequeno multiplicado por um número que é da ordem de 100 então o valor dessa conta kt vai dar 4.14 vezes 10 a menos 21 joule então é uma energia muito pequena então a energia da partícula vai ser dessa ordem 10 a menos 21 pra melhorar o que a gente faz a gente não trabalha com joule porque joule é uma unidade de energia muito grande a gente converte com eletrovolt vamos lembrar que um eletrovolt ele é igual 1,6 vezes 10 a menos 19 joule então convertendo de joule para eletrovolt é só pegar esse valor e dividir por 1,6 vezes 10 a menos 19 fazendo isso nós vamos obter um número que é da ordem de 1 sobre 40 eletrovolt é bom lembrar isso para você ter uma ideia de grandeza pelo menos o KT a temperatura ambiente vamos falar um pouquinho das aplicações da termodinâmica a termodinâmica ela se aplica no caso específico quando a gente está estudando a pressão de um gás como que a pressão de um gás varia com a sua temperatura nós podemos aplicar a termodinâmica para isso nós podemos aplicar a termodinâmica para saber como que um elástico ele se comporta quando a gente estica ele quando a gente estica um elástico nós estamos aumentando a energia interna do elástico então nós podemos aplicar a termodinâmica para tratar isso nós podemos aplicar a termodinâmica para saber também como um sólido se dilata quando a gente aumenta a temperatura dele a partir do módulo de compressão dele nós podemos aplicar a termodinâmica para tratar buracos negros para calcular a entropia de buraco negro nós podemos também usar a termodinâmica para falar de membranas celulares nós podemos usar a termodinâmica para tratar supercondutores o próprio cérebro também pode ser tratado por meio da termodinâmica nós podemos também usar a termodinâmica para escrever uma equação de estado e ver como que uma estrela de neutros se evolui evolui a partir da sua pressão a partir da sua temperatura e do seu volume nós podemos também aplicar a termodinâmica ao mercado de ações o mercado de ações ele é um sistema termodinâmico então tem lá as suas variáveis que fazendo uma analogia com o nosso sistema de gás seriam as variáveis de estado e da mesma forma que a gente pode criar leis e escrever equações que descrevem como que a pressão varia em função da temperatura e do volume nós podemos também mapear esses comportamentos dentro do mercado de ações ou dentro do mercado financeiro por meio da termodinâmica essas são as nossas referências e até a próxima aula e até a próxima aula